Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui E envolva os nossos corações Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus 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 Amém.